Ele sentava sempre E me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória Eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava a gente E contava contente O que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho Eu fiquei seu fã Eu não sabia que doia tanto Uma mesa num canto Uma sala e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída Não doia, não doia sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele está doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele está doendo em mim Naquela mesa Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória Eu guardo e sei de cor Naquela mesa E contava contente O que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho Eu fiquei seu fã Eu não sabia que doia tanto Uma mesa Uma mesa num canto Uma sala e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída Não doia, não doia sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala Do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele está doendo em mim Mais uma hora pra terminar, tá bonito Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele está doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele Ele está doendo em mim Salve, Jacó do Bandolim Obrigado.